Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Não custa nada a galera, é de graça. Estamos crescendo aos poucos e sua ajuda é fundamental, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Fica no botão inscreva-se e nos ajude a crescer. Rodolfo Sérgio Rodrigues e Rodrigues, mais conhecido apenas como Rodolfo Rodrigues, nascido em Montevideo, no dia 20 de janeiro de 1956, é um ex-jogador uruguaio, que atuava como goleiro. Durante boa parte de sua infância Rodolfo Rodrigues não tinha pretensão de se tornar goleiro. Ajudava seu pai no trabalho e queria se formar em economia para melhorar a vida da família. Mas a vocação falou mais alto. Começou sua carreira no Juvenis do Cerro, aos 15 anos de idade. Em 76, um ano depois de ser campeão sul-americano sub-20 pela seleção uruguaia, Rodolfo foi contratado nacional de Montevideo, onde foi campeão da Copa Libertadores da América e da Copa Intercontinental em 80, além de ter vencido o campeonato uruguaio em três oportunidades, 77, 80 e 83. Em 81, defendendo a seleção uruguaia no Mundialito contra a seleção brasileira, teve uma atuação impecável fechando o gol e chamando a atenção do Santos. Foi contratado em 84 por 120 mil dólares, um valor considerado alto para um goleiro na época, dinheiro emprestado pelo Rei Pelé. No dia 25 de janeiro de 84, Rodolfo Rodrigues fazia sua estreia na Meta Santista no Amistoso no estádio Adhemar de Barros em Arasatuba, no empate sem gols do Santos diante do Arasatuba. No Santos, onde jogou de 84 a 88, tornou-se rapidamente ídolo e conquistou três títulos, campeonato paulista, 84, Copa Kirim do Japão, 85, e torneio Cidade de Marseille, 87, na França. Ficou na Vila Belmiro até o final de 88 e transferiu-se para o Sporting de Portugal, ficando no time português até o final de 90. Jogou ainda pela portuguesa de Desportos em 91 e 92. Com a camisa do Peixe, Rodolfo atuou em 255 jogos e é o sétimo goleiro que mais jogou pelo Santos. No dia 14 de julho de 84, um sábado, na Vila Belmiro, ele protagonizou uma das mais fantásticas sequências de defesas da história do futebol. Rodolfo Rodrigues faz uma série incrível de defesas contra o América de Rio Preto, que viraram referência toda vez que se fala em grande lance de goleiros. Foram cinco defesas consecutivas no total, enquanto a defesa do Santos assistia emete aos milagres do guerreiro uruguaio. O atacante Tarcísio, do América, declarou estupefato, Rodolfo era maior que o gol. Jogando pelo Bahia no ano de 93, Rodolfo Rodrigues voltou a cena ao duelar com o jovem Ronaldo. O Cruzeiro venceu por 6 a 0, cinco gols foram do fenômeno. O último entrou para a história do futebol, Rodolfo fez uma defesa e para agradecer ao céu soltou a bola, o garoto roubou a redonda, e marcou o gol. O experiente goleiro não imaginava quem seria Ronaldo. Rodolfo Rodrigues se aposentaria em 94, ainda pelo Bahia. Rodolfo foi destaque como titular no Baianão de 93 e fez parte do elenco em 94. Ao todo, foram 78 jogos pelo clube. Na meta da seleção do Uruguai conquistou o Mundialito em 81 e a Copa América em 83. Foi convocado para a disputa do Copa de 86, no México, mas não atuou em nenhum dos quatro jogos disputados pela seleção uruguaia, que acabou eliminada pela Argentina nas oitavas de finais. Atualmente, vive na cidade de Durazno, a 228 quilômetros da capital uruguaia. Ele é criador de gado da raça Ereford e tem mais de 5 mil cabeças de gado em sua fazenda. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores goleiros da história do futebol uruguaio, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pela seleção do Uruguai Mundialito, 80 Copa América, 83 Pelo Nacional Copa Intercontinental, 80 Copa Libertadores da América, 80 Campeonato Uruguaio, 77 80 e 83 Pelo Santos Campeonato Paulista, 84 Pelo Bahia Campeonato Baiano, 93 e 94 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.